Enquanto muitos viram as costas ou agem até mesmo muito além do descaso, com maus tratos, ainda existem pessoas que lutam pelo respeito à vida. A pouco tempo, Cláudia sofreu uma decepção, o envenenamento de dois gatos. Mas a Mocoquense não desiste desta batalha e ainda dedica todo o carinho necessário para aqueles que também precisam de amor. Então, é um trabalho voluntário meu, sem nenhuma participação, eles abandonam e eu acabo pegando e cuido. Todos os dias, muitos cachorros são abandonados e largados à própria sorte nas ruas. Ratinho é um desses. Ratinho teve sinomose, uma doença que ataca o cérebro. Faz apenas dois anos que Cláudia o adotou. Mas a proximidade entre os dois se impressiona. É, é o ratinho e o dole, né? O ratinho, ele foi jogado aqui na porta da minha casa, latindo muito. E levei no veterinário, ele queria sacrificar porque ele teve a sequela da sinomose. Então, aí eu queria tentar, né? Dar vida a ele. Aí, dar uma chance para ele viver. Onde eu consegui, já faz dois anos que ele está comigo e ele é dependente de Gardenal, mas é um cachorro feliz, amoroso. Ele é cheio de vida. Dole, aos 12 anos de idade, também é um animal de estimação de Cláudia e possui deficiência física. Ao contrário do que todos pensam, o fato de ser deficientes não afeta em nada a rotina destes seres tão especiais. Muitas vezes, são até mesmo mais apegados ao dono. Então, vale a pena. E muita gente tem preconceito desses animais que têm deficiência. Joga fora, joga na rua, né? E o dole, o dole, ele teve que amputar uma perna, né? Ele tem 12 anos e então, ou ele também teria que ser sacrificado, porque quebrou em vários lugares. Mas ele vive normalmente e é um cocker, né? E é muito amoroso também. E eu sou muito feliz com eles. Sofrimento? Que nada. O que falta em um lugar, sobra em felicidade. Já nem todos os bichinhos têm a mesma sorte. Dona Benedita conta uma experiência nada feliz. Ele foi abandonado e eu peguei para cuidar. Aí deu um câncer, né? No olho dele. E não tive condições de tratar. E a prefeitura também não deu apoio. E os animais que eu cuido, eu cuido sozinho, né? Não tenho apoio de ninguém. E estão sempre abandonando e maltratando. Inclusive, meu gato tem a boca quebrada, fez cirurgia, tudo. E ele mal pode se alimentar. E não é preciso ir muito longe para compartilhar uma história de solidariedade e compaixão. Onde mostra que muitas pessoas ainda se preocupam com o próximo. Eu estava em frente à casa do advogado, né? Quando o abelino, assim batizado pelas meninas da ordem, foi atropelado por um carro e o indivíduo, por razões que nós não sabemos, não prestou socorro. Ligamos para as autoridades públicas de Mococa, mas não obtivemos êxito. Foi quando nós ligamos para o Dr. Lucas e se prontificou a fazer um preço melhor, até por conta de que tratava-se de um animal de rua, né? E, embora tenha um lado triste da história, que teve que amputar a perna, teve um lado bonito, que é a solidariedade de todo o pessoal que estava presente. e outros colegas que não só prestou socorro imediato, como também auxiliou nos custos de consulta, de medicamento. Uma boa ação que muda a vida de qualquer um. Que as pessoas, embora não pareçam, são solidárias, né? E tudo que você faz de bem ao próximo ou ao animal, reverte a você de alguma forma. Voluntários que amam fazer o bem. Lucas foi o único veterinário que aceitou ajudar de imediato o cãozinho atropelado, salvando a vida do pequeno. Bom, eles me ligaram aqui, né? Que um cachorrinho tinha sido atropelado em frente ao OB e que ninguém queria atender o cachorrinho porque era de rua. Aí eu expliquei a situação que eu estava começando agora, que eu faria tudo que podia ser feito, mas que a gente precisava receber dos procedimentos. Aí eles fizeram uma reunião com os advogados lá e trouxeram o cachorrinho pra cá. E aí foi feita uma cirurgia de amputação do membro traseiro do cachorrinho, porque tinha fraturado, estava com falha de pedaço de tecido ósseo, que tinha sido tudo contaminado. Então a gente foi obrigado a amputar a perninha do cachorro. E graças a Deus a cirurgia correu bem e o cachorrinho está vivo até hoje. Depois de resgatado e esbanjando saúde, o Abelino recebeu cuidados e muito carinho durante um mês dos funcionários e advogados da OB. E não é que esta história teve realmente um final feliz? O próprio funcionário do mercado e também todo o pessoal da casa, as meninas, a Léa, Ana Laura, Luiz e outros funcionários também, que durante um período de um mês teve que cuidar do animal, porque a casa não tem muito espaço e não tinha como ficar com ele, mas pelo menos até a recuperação, até que aparecesse alguém disposto a cuidar dele, como de fato apareceu, que é o Marquinhos, e foi onde ele levou o animal pra chácara e lá está. A gente fica com uma consciência bem tranquila por ter ajudado um animalzinho de rua que praticamente ia morrer na rua, de dor, e a gente conseguiu fazer um trabalho legal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti